E aí galera, tudo bem? Eu sou o Fernando Fernandes, aqui da Santiago Modas, e quero desejar a todos os nossos amigos e clientes um Feliz Natal e um próspero Ano Novo, que Deus continue abençoando a todos de uma maneira muito especial. E eu profetizo sobre a tua vida, que 2015 será um ano de grandes conquistas e vitórias para a sua família. Nós aqui da Santiago desejamos a todos um Feliz Natal!